Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está aqui em Sitorizado, na TV Nazaré, damos o início a mais um programa Vida Consagrada, comigo aqui, Padre Acácio, parco da paróquia Bom Pastor, que trabalha aqui nessa Arquidiocese de Belém. E hoje nós temos a alegria de acolher um consagrado que também é sacerdote, né? Quem que é que está conosco aqui no programa? Bom, eu sou o Padre João Mendonça, sou Salesiano de Domusco. Mais conhecido como Padre Mendonça, né? Padre Mendonça, o senhor é natural de onde? Eu sou de Manaus, filho de nordestinos, mas nasci em Manaus mesmo, né? Uma família, somos quatro irmãos, três mulheres e eu. Certo. E na sua infância já, sua família já tinha prática religiosa, vocês já iam na igreja junto, como é que era a infância? Então, a minha família, ela é religiosa, né? Não aquela prática de um compromisso permanente, não. Meu pai e minha mãe, eles tinham uma prática religiosa muito particular, eles eram muito devotos, hoje nós, eu peço socorro, né? E então, toda, toda, terça-feira, nós íamos à novena lá no santuário de Aparecida. E eu ia por um motivo só. Eu ia por causa que o meu pai sempre que terminava a novena e a missa, ele nos levava lá numa barraquinha que tinha lá de bolo e tal, um cafezinho, a gente comia. Aquilo era a minha motivação principal, era aquilo ali, né? Foi ali que eu comecei a frequentar, assim, o ambiente religioso, pequeno. E depois, a gente foi crescendo também nesse ritmo de devoção e também de prática religiosa na paróquia vizinha. O senhor fez lembrar quando criança. Eu adorava ir no finados, né? No dia 2, porque se ele põe no finado tinha um cachorro quente. Exato, essas coisas assim. Certo. E fez a catequese também, como criança, tudo? Então, eu frequentei a paróquia do Espado da Consolata, né? Que era aí próximo, era uma paróquia só, grande, muito grande, o Espado da Consolata. E eu comecei a frequentar a catequese com eles, né? Ainda menino, aí pelos meus seis anos, por aí, sete. Só que, naquele tempo, a catequese era uma coisa muito rígida, né? A gente... os padres, eles... É porque não tinha catequista ainda leigo, né? Era só mesmo, eram os padres que eram catequistas. E ele tinha uma série de exigências, de comportamento e tudo. E eu sempre fui muito levado, assim, dessas coisas, né? Então, até que um dia eu tive algumas faltas, né? E aí, o padre fez uma catequese lá, que eu nunca esqueci, marcou muito. Porque, desde ali, eu comecei a... Ele disse, olha, Deus tem lá no céu um livro, né? E ele vai escrevendo todos os pecados que vocês fazem. Quando vocês morrem, vocês vão lá. E, então, ele vai abrir lá, ver o nome de vocês e vai dizer, Ah, você fez isso, aquilo lá, então, vai para o inferno. Aí eu disse, nossa, se Deus é assim, se Ele escreve tudo, eu vou fazer catequese para quê? Ah, não quero saber. Então, eu não fui mais. Cheguei em casa e falei, olha, não vou mais para catequese, não quero mais saber disso. Já estou condenado mesmo, já não tenho o que fazer. Já estou meio perdido, então, não quero saber disso, não. E, olha, dos meus nove anos até meus dezesseis, eu não frequentei mais igreja, comunidade, nada. E o que fez esse retorno, então, aos dezesseis anos? O que aconteceu? Então, aí, perto de casa, chegaram as irmãs Doroteias. Eram seis irmãs Doroteias, muito dinâmicas. Uma delas mora aqui, Tenoné, irmã Freitas, né? Que é muito querida, que eu tenho uma recordação muito grande dela. E eu, então, a minha mãe disse, olha, você vai aprender a datilografia com as irmãs. Eu, com 15 anos, se é só isso, eu vou. E eu comecei a frequentar a datilografia. E ali encontrei vários perfis de vida religiosa, né? Doroteias. Encontrei aí a irmã que tomava conta da datilografia, que era uma irmã muito simpática, que um dia ela perguntou, quem aqui de vocês já fez a primeira Eucaristia, Crisma? Aí, eu fui levantar e disse, olha, não fiz nada. Aí, ela disse, por que que eu não faço? Digo, eu não vou fazer porque eu já estou grande e só tenho criança, não quero saber desse negócio de criança, vou para criança. Não, tem uma irmã que vai preparar um grupo que quiserem, já assim, de jovem como vocês. Irmã da Marcena. Vai ser à noite, né? Naquele tempo não tinha luz elétrica, nada ali. Lá no bairro da Betã, em Manaus. Então, vai ser a irmã da Marcena, vocês vão estar com ela. Vai ser uma experiência boa. E eu fui. Éramos cinco. E começamos, toda noite, né? A gente ia com uma lanterna, ou então com uma vela, de casa até lá na casa das irmãs. E começamos a ter aquele encontro, que era muito, assim, doméstico, né? Ao redor da mesa, a irmã conversando com a gente, a catequese, a Bíblia. E comecei a estudar tudo isso. E tinha uma coisa que era muito interessante. Depois do encontro de catequese, ela ia nas casas visitar as famílias, os doentes, de noite, hein? E rezar o terço com as famílias, né? Então, nós íamos juntos. E eu fazia a questão de... Ela era uma irmã muito gorda, assim, né? Muito simpática, muito perfumada. Eu gostava do perfume dela. E eu fazia a questão de ir segurando, né? De noite, na escuridão, segurando a irmã. E assim começamos a ter essa proximidade à vida religiosa. Comecei a ver... Comecei a ver a ação do religioso, né? Trabalhando no meio do povo, no meio das coisas, fazendo. E aquilo foi me chamar a atenção. Mas eu não pensava em ser religioso, não. Tô pensando aqui, comigo dando risada. Primeiro, você foi atraído pela comida. Segundo, pelo cheiro. É, foi pelo cheiro da irmã. Mas eu não pensava em ser religioso, né? Não passava pela minha cabeça. Meu pai, ele tinha outro plano. Meu pai era militar, oficial militar. Ele queria que eu fosse militar também, marinheiro. E médico. Esse era o plano dele. Já tava organizando tudo. Eu não... Ser médico, sim, eu tinha. Eu gostava da medicina, né? Então, a gente, né? Adolescente e tudo, tava indo por esse caminho aí. Então, não imaginava. E acontece que, nessas andanças, depois, com 16 anos, recebi a primeira Eucaristia. Depois, fui logo pra catequese de confirmação com outra irmã. Irmã Consuelo Freitas, que era uma mulher fantástica, né? Uma doroteia de primeira categoria também. Missionária corajosa mesmo, né? Trabalhava na comunidade, com ensino também. Aquele tempo tinha o Mobral, né? O pessoal fazia Mobral e ela era coordenadora. Era uma mulher... E a gente via aquela mulher, assim, empolgava, né? Pelo estilo, pela vitalidade de vida religiosa. E eu comecei... Ela era a catequista. Éramos uns 20 e poucos jovens, já. E a irmã Consuelo era a nossa catequista, né? Então, fizemos um trabalho de um ano e meio de catequese, muito bonito. Já nos comprometendo com trabalhos na comunidade, catequese. Era um trabalho, assim, muito... Que já nos comprometia, né? Na vida. E nos orientando para o grupo de jovens. Que naquele tempo, eram os grandes movimentos de juventude, né? Aí você tinha o Parisezinho, que produzia muitos livros, né? Muita música. Era esse tempo, né? Os anos... Final dos anos 70, foi aí. Então, a gente começou a frequentar esse mundo religioso. E trabalhando na comunidade. E quando eu recebi a confirmação, eu fui indicado para ser catequista. Catequista da criançada, né? A Bebelândia. Aí, na casa das irmãs. E ali foi o primeiro momento na minha vida que eu me senti, assim, mexido por a questão vocacional. Só não mandou ninguém para o inferno, não. Não. Foi ali, né? Porque eu era catequista. Era um lugar muito simples, muito pobre. O ambiente lá. A gente dava... A catequisa era debaixo das árvores. E eu passava horas fazendo, fazendo, produzindo material, cartolina, televisão que a gente fazia com caixa de papel, com papel solofone. Usava muita criatividade para poder atrair a garotada, né? Eu passava muito tempo. Além das... Estudar e fazer essas coisas. Meu pai sempre assim, meio desconfiado, mas ele deixava eu fazer. Então, a minha vida era assim, a partir daí, sábado pela manhã eu era catequista aí com as irmãs, sábado à tarde eu era catequista de outra comunidade, domingo pela manhã eu era catequista na comunidade de centro, e à tarde eu era o grupo de jovens, e à noite eu era a missa. Ou seja, todo tempo, o final de semana eu vivia nesse mundo. E à noite a gente saía, namorava e tudo, né? Porque eu também... Era a gente também, né? Era. Aí a gente ia para as festas na casa dos colegas, ia para a praça, né? E tinha a nossa vida assim. Mas aconteceu que um dia, aí na catequese, uma irmã, a irmã Silva, que era uma cearense muito... É assim, muito particular, aquela irmã. Eu estava aí com a garotada, ela veio e parou e perguntou para a criançada, esse catequista assim, tão jovenzinho, ele é bom catequista mesmo? Aí a garotada disse, ele é bom, ele é bom, ele inventa as coisas aqui. Tem televisão, né? A televisão não era tão popular como é hoje, né? Aquele tempo é um negócio. Aí ela perguntou, ele não tem cara de padre, esse catequista? E a cara está em coro e disseram, tem, tem cara de padre, né? E eu fiquei assim, meio... Sem entender. Fiquei calado, né? E ela foi embora. E eu fiquei lá, olhando para a garotada, eles olhando para mim, eu digo, eu, padre, eu tenho cara de padre, qual é a cara de padre, né? E desde aquele dia, eu... começou a mexer. Quantos anos o senhor tinha? Eu tinha 16 anos já, quase... Dezembro, 16 anos já, para chegar aos 17. E eu, então, comecei a ficar muito, ao mesmo tempo, preocupado com essa coisa, porque não passava pela minha cabeça. Nunca tinha pensado nisso. E eu pensava no meu pai, eu sabia que ia ser difícil. Mas, era uma... ainda, né? O bispo de Manaus, o arcebispo, ele todo sábado tinha missa lá nessa comunidade, ele ia. Era muito amigo das Doroteias. E aí, um dia, eu disse para ele, como é que a gente faz para ser padre? Ele disse, não é difícil, não. Tem que ir para o seminário. Eu digo, ah, seminário. Ah, aquele... ah, não quero isso, não. Ele disse, ah, tem que ir para o seminário. Aí, eu disse, não. Mas, você converse com as irmãs, veja com elas e tal. Aí, tá bom. Aí, eu conversei com a diretora da casa, né? Ela me disse, olha, você... Por que você não vai ser jesuíta? Eu digo, o que é jesuíta? Não sei o que é isso. Ah, jesuíta? Como só falar de jesuíta? Digo, não. Aí, eu tinha os padres da Consolata, né? Que eu tinha o padre Franco, que era um... Era um modelo para mim, de missionário, de padre. Era um homem de trabalho mesmo, missionário. Passou muitos anos na África, né? No Congo, depois trabalhou... Onde eles têm muitas missões, a Consolata... Não lembro agora o nome. Passava muito filme daquelas missões, daqueles leprosários, daquelas missões. Aquilo me encantava. Essa vida. E eu disse para ele, padre, eu... Ele disse, então você vai ser para o diocesano. Porque tem que ter vocações, tipo, clérida... Digo, mas eu não quero. Não quero ser o diocesano. Não quero ser esse negócio, não. Eu quero ser religioso. Ah, então não tem. Então, se você não vai ser... Você não vai ser religioso. Eu disse, não, pronto. O que eu vou fazer? E aí, comecei a namorar e tudo. Também para esquecer. Mas aí, é um belo dia. Era mês de agosto. Eu já estava com 17 anos. Mês de agosto. Então, o padre falou, olha, vai ter um show vocacional. Porque naquele tempo, o mês vocacional era muito intenso, né? Tinha cartaz, tinha música. Era bem marcado. Era muito marcado. Vai ter um show vocacional na paróquia. E vai... Tem lá os seminaristas, o padre. Vocês estão todos jovens que estão convidados. Eu fui. E com a namorada do lado, né? Fomos. Todo mundo aí, um monte de jovens. Encontrei lá aqueles seminaristas cantando e dando mensagem. Então, depois o padre apareceu lá. E disse, olha, eu sou o padre franco. E sou salesiano. Isso aqui são aspirantes salesianos. Moramos lá no Colégio Dom Bosco. E se algum jovem, alguma jovem quiser conversar comigo, eu estou aí. Eu estou aqui numa salinha. Pode conversar. Aí, eu disse, olha, eu acho que... E eu fui lá. Saí e fui lá. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o pessoal curioso. Curioso. Para saber o que vai acontecer nessa conversa, né? Então, nós vamos deixar para o próximo bloco para descobrir o que aconteceu nessa conversa. Até mais. O programa Vida Consagrada, que é a TV Nazaré, comigo, o padre Acácio, né? Nós estamos entrevistando aqui, né? O padre Mendonça. No primeiro bloco, eu pude descobrir porque tem uma facilidade muito grande na TV de se comunicar. Porque com catequice, ele já treinava com a TV que ele fazia, com seus catequizandos, né? E padre Mendonça, né? O senhor mostrava que, por uma situação, o senhor deixou a igreja, né? Não concordando com a catequese que o senhor viu de um padre. Depois, bonito, né? Pela imagem feminina, né? Pelas consagradas, primeiramente, o senhor foi tocado novamente. Despertou o desejo. Que a gente vê a importância da igreja ser aberta às realidades, né? Não tinha catequese para criança, mas tinha para juventude. O testemunho das irmãs que te arrastavam, juntava a catequese, depois ia junto, né? Para ver a catequese. Depois, ao discernir, né? Numa provocação de uma irmã, que você poderia ser padre, né? Ficou confuso, meio que bobo diante da situação. Uma conversa com o arcebispo. Não pôde encontrar na sua localização, mas o tempo de Deus, sinais, né? O senhor dizia que num encontro vocacional, né? Pôde ter a experiência de conhecer um padre saliciano. Que deixamos todo o povo curioso para saber o que aconteceu, né? Eu acho que muitos ficaram perguntando, será que daí que ele entrou? Ele não entrou? Então, o que aconteceu, padre? Pois é, aí eu dei uma desculpa, eu estava com a namorada do lado, né? Aí eu disse para ela, eu vou aqui no banheiro e já volto. Aí eu saí, eu fui lá com ele. Cheguei e disse, olha, padre, eu sou daqui da paróquia e tal. E, não sei, estou pensando, assim, nessa questão de vida religiosa, de ser padre, mas eu não tenho ideia do que é isso. Eu gostaria de saber, assim, como é que a gente faz? Ele disse, olha, eu sou salesiano, o nosso carisma é com a juventude, trabalho com a juventude, especificamente educação dos jovens, obra social, formação profissional, faculdades, universidades, missões, mas sempre focado no contexto da juventude. Eu já gostei do negócio, né? Porque eu vivia, a minha vida era no meio de adolescente, criança e juventude, na ediparoquial. E eu disse, mas aí, como é que faz? Porque o meu pai falou que ou eu sou diocesano, não sou nada. Ele falou, não, mas você pode, né? Se você quiser, você vai lá em casa e eu te dou um material para você ler. Eu digo, olha, tá bom, vai lá segunda-feira. Aí eu, na segunda-feira, depois da aula, eu fui no centro da cidade. Ele me recebeu muito bem no seminário. O seminário ainda era a antiga casa do arcebispo, que ele cedeu para o aspirantado salesiano. Aí eu gostei daquele ambiente, né? A primeira vez que eu entrava num... Num ambiente de formação. E o pessoal muito alegre, o violão para cá, cantando, os seminaristas trabalhando e tal, né? Veio outra imagem de seminário, né? Porque eu pensava que o seminário era uma coisa muito séria, muito fechada. Aí eu conversei com ele e ele disse, olha, vou te dar aqui um material para você ler sobre Dom Bosco e tal. Eu não sabia. E no final do ano vai ter uma convivência aqui de 20 dias. Até lá, se amadurecer, você pode até fazer. Eu comecei. Todo mês eu tinha um encontro com ele, né? Conversa sobre... Quando chegou em final de novembro, então eu... Digo, eu tenho que avisar meus pais, né? Que eu vou... Tinha 17 anos, que eu vou fazer uma experiência assim. Aí eu digo, aproveitei o almoço, porque para o meu pai era sagrado o almoço. Todo mundo tinha que estar em casa, né? Jantar não, mas o almoço era... Ele lá na cabeceira e todo mundo aí. Aí eu aproveitei um domingo. Aí eu disse, olha, é o seguinte. Eu vou fazer uma experiência. De papai, opa, pera lá. Você já se alistou e se prepare para entrar na escola naval, que você vai para lá. Eu disse, pois é, mas eu vou fazer uma experiência no seminário. Porque eu acho que eu vou ser padre. Qual foi a resposta do papai? E o papai se levantou e disse, eu não criei filho para ser padre. E saiu. Aí quando voltou, voltou de tarde da noite, voltou bêbado, fez um escândalo e tal. Foi um negócio, né? E daí para frente foi um inferno a minha vida. Porque o papai, ele fez... Ele só não fez assim, digo, maldade. Mas ele fez de tudo para me convencer a desistir dessa ideia de ser padre. Ele dizia que era uma vergonha para ele. Que um filho padre não tinha nenhum retorno para ele. Que ele como militar seria vergonhoso. Imagina um filho de militar padre. Onde já se viu? O que ele ia dizer para os amigos dele? O único filho dele? Não sei o quê. Eu... Então, aí eu disse, e você não vai, eu não vou dar permissão. Você é de menor, você não pode. Aí eu disse, mamãe, é o seguinte, eu vou trazer o pároco aqui. Para o pároco falar com ele. Pare franco. Para pedir, né? É uma questão, mas não avisa. Você traz o pároco, mas não avisa. Traz de noite. Quando ele chegar do quartel. Tá bom. Aí uma noite eu falei com o padre. O pai disse, vamos lá, bora. Aí cheguei, esse padre, o padre já sabia. Aí, ô, seu João e tal, como é que tá? Não sei o quê, aquela conversa. Ô, seu Vigário, o senhor tá aqui na minha casa, que bom. Aí, tava aí na sala. E o padre falou, olha, é o seguinte, o Joãozinho, né? Ele, ele quer ser padre. Papai falou. O filho meu não vai ser padre, não. E depois ele tá muito novo, muito verde. Isso é a ideia de menino, né? E não tem conversa, não vai. Ah, mas o fato de ele ir lá, fazer esses 20 dias de estágio, não quer dizer que ele vai entrar no seminário, uma experiência e tal. Então, pode ser que ele volte arrependido, nem gosta daquilo lá, mas é bom que ele experimente, né? Ele já veio fora de casa, ele passa o sábado e domingo fora, na igreja, né? E ainda vai agora ficar 20 dias aí? Aí, mas já que o senhor tá pedindo, né? Então eu vou deixar. E fui. Fui fazer o estágio, foi muito bom, aquela convivência, né? Todo aquele ambiente salesiano ali e fui aprovado. Fui aprovado e quando... Aí me deram a lista do enxoval, uma ficha pra preencher em casa, o pai assinar, eu paro com assinar, toda aquela coisa. Eu digo, agora é que vai pegar. E quando eu chego em casa, eu... A mamãe, né? A mamãe, ela tá aqui. Eu fui aprovado. A mamãe, vai dar bote. Eu vou primeiro preparar o terreno. Mas eu tenho que entrar no final, na metade de janeiro. A mamãe, se a tua salvação é que tu vai completar 18 anos em janeiro, de maior, ele não vai impedir, né? Mas o que ele vai fazer, eu não sei. E eu, então, já com 18 anos, deixei passar o meu aniversário, aí já no outro dia eu... Aí, papai, é o seguinte, eu passei no estágio, tá aqui a carta pro seu assinante. Não vou assinar coisa nem. E outra coisa, se você for, você não entra mais nessa casa. Se você sair do seminário, você não volta pra cá, porque eu não vou querer você mais aqui. E eu não vou te dar nada. Eu digo, eu vou. Eu vou com aquilo que eu tenho, que eu nem sabia, vou embora. Aí, comecei a me preparar, aquelas coisas que eu tinha, comecei a ver a questão do colégio, né? Que eu estava no colégio público, pra ir pro colégio Dom Bosco, material, histórico escolar, comecei a ver essas coisas. Um belo dia, meu pai chegou com uma caixa. Aí, disse, olha, isso aqui é um sapato. Pra ninguém falar por aí que o filho de oficial não tem nem um sapato pra vestir no seminário. Toma, leva esse negócio contigo. E eu peguei aquele caixa de sapato. Aí, depois passou uma... Já estava próximo, eu não tinha bala, não tinha... Ah, não, a gente quer tirar essas coisas. Aí, ele chegou uma tarde com uma bala, né? Aquelas balas de nordestino, retirantes, né? Que ele comprou, não sei por onde. Disse, olha, pra ninguém falar mal de mim. Dizer por aí que o filho, o meu filho, foi pra esse negócio aí. E não levou nem uma bala, teve que fazer uma trouxa aí. Tá aqui, uma mala pra ti. Aí, eu digo, opa, o negócio tá ficando bom. Aí, fui arrumando aquilo que eu tinha. Aí, chegou no dia de ir pro seminário. Aí, combinei com um amigo meu, que ia me levar, né? E ele disse, como é que você vai pro seminário amanhã? Digo, eu vou com o meu amigo, vai me levar. Negativo. Filho meu não vai sair de casa sem... Assim. Vamos, todo mundo. Eu quero ver onde é que é esse negócio, eu quero falar com o padre. E vou contratar uma Kombi. Vamos, todo mundo de Kombi. Aí, falta que era a grande família, todo mundo da Kombi. E fomos. Vocês eram quantos irmãos? Quatro. Quatro irmãos. Você era mais velho, mais novo? Não, eu sou o terceiro. Terceiro filho. Aí, fomos. As minhas irmãs sempre me apoiaram, mas sempre discreta, né? Porque o sonho do meu pai era ter uma filha freira. E todas as meninas estudaram em colégio de freira. Só eu, porque eu nunca gostei de colégio de padre. Eu corria longe de colégio de padre. Mas as meninas foram. Eu não. Aí, ele, porque eu tenho uma tia freira. As irmãs de São Vicente de Paulo. Já acho que ela já faleceu. Ele falava muito dessa irmã dele, freira. Era uma honra para ele, mas... Muito bem, eu fui. Quando nós chegamos no seminário, foi uma cena engraçada. Entrando e saindo um colega dele militar. Que nem um dos dois sabia do... A situação. A situação. Aí, nos encontramos no corredor do seminário. Oh, o tenente está fazendo o que aqui? Nessa casa? Eu vim trazer aqui o meu filho, que agora... Colocando que quer ser padre. Mas que honra, que alegria, porque o meu filho também já é... Já está, inclusive, em São Paulo. Rapaz, tu nunca me falou disso? Não, porque sabe como é que é o ambiente militar, você quer... Pois é, que vergonha. Não, mas não é vergonha, não sei o quê. Vai ser... Aí, pronto. Né? O papai começou a chorar. Não sei se é de raiva ou de emoção. Aí, o padre veio, nos recebeu, né? E disse, olha... João, vai lá no dormitório, prepara a tua cama, porque aqui não tem empregada. Quem vai preparar a cama é você, quem vai lavar roupa é você. O papai falou, meu filho sabe fazer tudo. Né? Aí, eu fui lá, preparei minha cama e tudo. Aí, depois ele foi lá no dormitório e olhou e disse, você ia morar aqui? Digo, vou. Mas, rapaz, tu tem o teu quarto, tem tudo em casa, tu vai morar aqui agora com... Aí, foi embora. Mas, todas as vezes que eu ia em casa, tinha briga. Ele sempre aprontava. Né? Ele reclamava, ou bebia. Foram três anos de... Realmente, de muita aprovação nesse sentido aí. Até que chegou o momento em que eu tinha que ir para o noviciado, né? Em São Paulo. Era a primeira vez na vida que eu deixava, assim, a cidade e tudo, para ir para outro estado. E aí, quando eu falei que eu tinha que ir para o noviciado em São Paulo, ele disse, bom... No dia da viagem, ele me levou no aeroporto e tudo. Eu percebia que ele estava muito magoado, né? Mas, ele não... Quer dizer, não demonstrava, assim... Meu pai, ele não demonstrava, assim, sentimentos. Né? Ele era muito reservado na dele. Mamãe, não. Mamãe é mais emotiva e tudo. E aí, eu fui. E o noviciado foi muito bom, mas eu tive alguns problemas e tal. Mas aí, quando chegou no final do ano, no metade do noviciado, julho, eu tive uma crise muito forte, né? De, assim, relacionamento mesmo com o mestre de novícios, que era a pessoa menos a ter conflito no mestre, né? Então, vou fazer o seguinte, vou fazer a mesma coisa. Vou deixar agora o povo curioso para saber o que aconteceu. Ele continuou ou ele saiu? Então, fica aí que você vai descobrir o que aconteceu com o padre Mendonça. Programa Vida Consagrada, aqui, ó. Teve Nazaré comigo, o padre Acácio, na qual estamos conhecendo aqui a vida do Salesiano, o padre Mendonça, que é muito dramático e deixa a gente muito curioso quanto a sua história inicial, antes de concluir, né? Até a sua etapa. Mas, muito bonito, né? Enfatizando a realidade da sua família, mas de maneira especial, a desaprovação do seu pai, né? Pela realidade de querer ser sacerdote, né? E o senhor, no finalzinho do bloco anterior, né? Deixamos no suspense, né? Que o senhor estava em crise e foi conversar com o superior, com o seu mestre. O que que aconteceu? Olha, quando eu cheguei no noviciado, eu, no noviciado tem uma imagem, na sua filiadora, belíssima, né? Eu ali, naquela, fui rezar, como bom novício, né? Fui rezar. Sim. E eu fiz um pedido à Nossa Senhora, né? Eu disse, olha, se Deus quer que eu seja salesiano e padre, a senhora vai ter que dar um jeito. É assim mesmo, eu falei. Primeira coisa, o papai tem que deixar de beber. Começou uma negociação, né? E segundo, ele tem que aceitar a minha vocação. Só isso que eu peço. E fui embora. Bom, eu tive uma crise muito forte no metade do noviciado, relacionamento. Escrevi, dizendo que eu ia voltar. E minha mãe, e aqui entrou minha mãe, minha mãe é uma mulher de muita fé. Minha mãe é uma mulher, assim, até hoje, serena, né? Minha mãe é... E ela me disse, me respondeu, dizendo assim, olha, você passou por tanta coisa, até agora. Por tantas provações, seu pai superando. E você, na primeira crise, vai voltar? Você não lembra como era a nossa vida aqui? Quantas coisas eu passei com seu pai? Quantas necessidades? E eu nunca desisti de você dentro do seu pai? Agora, se você quiser voltar, você volta. Mas... E eu fiquei. Te provocou bem provocado. Eu fiquei, né? No final do ano, meu pai, então, ele... Mandou uma casa, dizendo, olha, eu vou. Para a tua profissão religiosa. Eu fiquei apavorado. Porque ele vai fazer um escândalo. Eu já conhecia como ele era. E ele foi. Foi. Disse em São Paulo. Em São Paulo, em São Carlos. E quando eu... Na igreja, aquela multidão. E eu procurava o meu pai na multidão e não via. Eu digo, bom, ele bebeu. Ele vai entrar aqui e vai fazer um escândalo. E eu estou perdido. E, já no final da missa, eu olho bem para a assembleia e eu vejo, assim, no fundo, uma pessoa com um lenço no rosto, era ele, chorando. Mas chorando mesmo. Nunca vi meu pai chorando tanto. E, depois, terminou a missa, ele veio, me abraçou, tirou foto, fez uma festa. E eu bobo, né? Porque eu... Estava entendendo nada. Eu esperava qualquer coisa. Menos aquilo. E ele sóbrio. Conversando com os padres, não sei o quê. Eu fiquei bobo. Bom, daí para frente, a minha vida foi, né? O processo formativo foi avançando, foi... A minha formação, ela... Eu saí do Brasil três vezes para estudar, né? Estudo, especialização. E meu pai sempre acompanhando. E quando eu estava terminando o meu mestrado em Roma, 94, ele faleceu. Ele faleceu. E eu voltei, vim ao Brasil para os funerais. Então, foi um momento muito forte, assim. E aqui foi o momento, para mim, realmente, em que eu senti ali que... Por isso que eu nunca duvidei da minha vocação. Se alguém perguntar, eu nunca tive dúvida de que eu... Posso dizer que eu não seja o que Deus quer, mas que eu tenha dúvida da minha vocação, não. Porque eu tenho, realmente, assim, sinar de Deus muito forte. O que aconteceu? Aconteceu que, arrumando as coisas dele, né? Eu encontrei uma pasta grande, aquelas que militares usavam antigamente. E dentro tinha um álbum. Quando eu comecei a olhar esse álbum, todas as minhas cartas, todos os santinhos, desde o início, estava tudo lá colecionado. E nem a minha mãe sabia disso. Minha mãe nunca viu ele fazer. Ele era muito discreto, né? E aí eu disse, perguntei, mamãe, de alguma coisa, o meu pai, ele aceitou minha vocação? Porque no dia da minha ordenação, esse é um detalhe importante, quando ele veio me abraçar, ele falou no meu ouvido, né, meu pai, você não é médico, e você nem é militar, mas está todo de branco. Está todo de branco. Esse aí ele falou. Eu disse, minha coisa, o meu pai, papai, ele aceitou minha vocação ou não? E eu com aquele álbum na mão, e a mãe falou, saiba que o seu pai era mais feliz do que você. Porque um dia antes de morrer, ele pegou todas as tuas fotos da tua ordenação, olhou uma por uma e disse para mim, guarda, porque este eu entreguei para Deus. Olha só, esse eu entreguei para Deus. Teria saber para quem queria uma filha e entregou um filho. Esse eu entreguei para Deus. Tá bom. Eu disse, e a bebida? Olha, você foi embora para o noviciado em janeiro. O teu pai, desde fevereiro daquele ano, nunca mais bebeu. Então, isso foi em 81, e era em 94. Teu pai nunca mais bebeu. Foi a resposta. Foi a resposta que Nossa Senhora deu. Eu tenho certeza disso. Tenho nenhuma dúvida disso, não. E aí, a minha vida foi... Depois, eu... Como de atividade como salesiano, eu já passei... Como a minha especialização é na formação religiosa, presbiteral, eu já passei por todos os exemplos. Menos o noviciado. Mas eu já fui diretor de aspirante, se me chamar, menor, de filosofia. Fui diretor de teologia, vice-diretor de teologia em São Paulo por três anos. Do juniorato. E depois, paróquia e colégio. A minha vida tem sido nesse campo. Esses anos todos aí. São 33 anos de religioso, e agora 23 de padre, agora em novembro. brotou em mim a necessidade de escrever também. E eu venho escrevendo. Escrevendo para jovens, escrevendo para religiosos, escrevendo sobre Dom Bosco, em revista. Então, foi um dom que despertou... Escritor também. Não sei de onde, porque não estava nos meus planos, nem na minha formação literária. mas, de repente, eu comecei a produzir. E hoje eu já estou com uma produção assim, também nesse campo de escrita, mais voltado para o público juvenil e vida religiosa. E é um outro campo da missão que também nós salesianos temos por missão também, que Dom Bosco foi escritor também, de escrever, mas surgiu assim do nada. E eu não consegui mais parar. E agora estão saindo três livros meus, um atrás do outro. E os trabalhos que o senhor desempenha nesses escritos, o que o senhor trabalha? A questão religiosa mesmo, orientações... Então, eu tenho um livro sobre a questão de Dom Bosco, vai sair agora um sobre um estudo que eu fiz sobre o sonho vocacional de Dom Bosco, vai sair agora, acho que no final desse mês. Um outro sobre a evangelização da juventude, é a segunda edição, atualizada e melhorada pela Paulus. Tem sobre vida religiosa, sobre Maria, tem essa diversidade, mas sempre eu procuro levar para o meu leitor jovem essa mensagem da evangelização. E também adultos, mas sobretudo a juventude. Padre, o testemunho do senhor é muito marcante, sabe? Que mensagem que o senhor deixaria para os jovens que passam pela mesma situação que o senhor passa? Seja menino, seja menina, porque não é brincadeira enfrentar os pais, mas lidar, dá meio que uma ameaça aqui, você não volta mais. O que o senhor diria para esses jovens? Olhando o seu testemunho, que é bem concreto, mas o que mais o senhor consolaria? Olha, eu diria, eu sempre digo para os jovens que eu tenho acompanhado e que eu acompanho, que eles não percam a capacidade de sonhar, sabe? O sonho que você tem, o desejo que está dentro do coração, você sente, não tenha medo disso. Eu nunca tive medo, quando eu comecei a pensar, claro que senti assim um pouco desconfortável, mas eu nunca tive medo dessa intuição, desse desejo. Porque a vocação, ela é o desejo, né? Que vai se concretizando, né? Então, não tenha medo desse sonho, né? Busque os meios que você tem normais. Eu acho que é muito importante a convivência na comunidade cristã. Foi para mim fundamental a experiência de estar numa comunidade cristã e amadurecer a minha fé na comunidade cristã. Depois, me comprometer com essa igreja. Eu sempre fui catequista, até hoje eu sou catequista. A minha vida é isso, né? Então, eu sempre gostei de ler, de estudar e passar essa experiência de vida para os outros. Sobretudo para os garotos, para as crianças, os jovens e também os adultos, né? E depois, procurar realizar o projeto vocacional que vai se desenhando. O meu, eu me senti chamado a ser salesiano, o mundo juvenil, popular, né? E eu, então, coloquei toda a minha energia nisso. Todos os meus estudos foram, eu concentrei nessa missão salesiana. Procurei realmente aprofundar as coisas, levar e me sentir salesiano aonde eu estivesse, no trabalho que eu fizesse, né? Depois, quando eu comecei a escrever também nessa linha. Quer dizer, a missão salesiana, para mim, ela não é uma, assim, uma coisa de cabeça. Ela é de coração e de vida. Entende? Então, eu vivo isso aonde eu estou, com as pessoas que eu estou. Atualmente, o senhor reside aonde? Trabalha aonde? Eu resido em Ananideua, né? Eu sou diretor do colégio, colégio Carmo II, em Ananideua. E sou também paroco, aí, da paróquia Nacional das Graças, em Ananideua. Então, quem quiser conhecer, né? Um pouquinho melhor, o padre Mendonça, os seus escritos, né? Os seus livros também, que sabe? Até procurar, como um dia, lá, num dia vocacional, né? Ó, quem quiser, o padre está aqui para conversar. Então, pode encontrar o senhor, então, na paróquia Nacional das Graças, né? Eu. Ali na BR, ou, então... No colégio. No colégio. Tem. Eu até trouxe aqui, né? Dois, para você ver. Vem ficar com eles, né? Um sobre a vida consagrada. Esse livro, né? Que é um resgate, assim, do sentido da vida consagrada, na vida como religioso consagrado, né? Aqui para você. Obrigado. E esse aqui, de Dom Bosco, que chegou em três edições. Você sabe que no Brasil, você conseguir... É uma façanha, né? Então, esse aqui, né? Sobre o Dom Bosco, e agora está saindo um outro também, sobre o Dom Bosco. Só um desses, né? Então, aqui eu estou me sentindo um privilegiado, né? Estou tendo uma coisa que poucos têm acesso. É, então... Muito obrigado. Está aí para você, né? E eu termino, então, fazendo a seguinte pergunta. Diante de todas essas turbulências aí, emocionais, familiares, né? E vocacionais, vale a pena ser consagrado? Vale a pena ser sacerdote? Vale a pena ser... Vale a pena. Eu não falo isso só por uma questão de propaganda, não. Porque eu acho que a vida religiosa, do jeito que eu aprendi a viver, com aquelas doroteias, com aquele espada da consolata, na minha infância, juventude, não tem propaganda. O que tem é a pessoa do consagrado realizando esse projeto de Deus. Então, quanto mais nós, consagrados, realizarmos esse dom, bom, mas nós seremos a verdadeira propaganda. Se nós nos fecharmos, né? No nosso mundinho, no nosso comodismo, não formos visíveis, não tivermos credibilidade, não formos fecundos na nossa ação, enquanto religioso, não adianta fazer propaganda, não. Então, para mim, visibilidade, credibilidade, fecundidade, são três valores importantes para a gente propor aos jovens o sentido da vida consagrada. presença, mais do que grandes discursos. Eu acho que é isso que é. Foi assim que eu aprendi, foi assim que eu me encantei com a vida religiosa. Claro que tem dificuldade na vida religiosa. Tem. Quem quer ser religioso e acha que não vai ter, vai viver no mar de rosas, então fique na sua casa. Não venha para a vida religiosa, não. Vida religiosa, você vai ter muitas alegrias, você vai ter tristezas, você vai ter muitas realizações e também muitas frustrações. Você vai ter. Agora, é saber que isso é um projeto de Deus. E se é de Deus, tudo passa. como dizia Santa Teresa, tudo passa, mas Deus, Ele não passa. Certinho. Paulo Mendonça, muito obrigado pela sua presença. Leve o nosso abraço a toda a conversa da Sareseana, a qual eu tenho muito carinho, respeito, muito admiro, muito o trabalho de vocês, que é encantador em todos os lugares, nem no Brasil, mas no mundo. Deus abençoe sempre o seu ministério. E assim nós vamos encerrando mais um programa Vida Consagada. Envoquemos então a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção de Deus, Senhor poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.